Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, você que está assistindo essa aula. Essa é a 14ª aula do curso de HTML e CSS do básico avançado. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro. E vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Então, nessa aula, vamos estilizar, marcar e estilizar a nossa sessão de testemunha. Então, na nossa sessão de testemunha, ela segue aqui o padrão do nosso título e subtítulo. Então, temos o nosso título e subtítulo. Então, vamos desenvolver ela dentro de uma secte. E aí, o que vamos precisar fazer de novo aqui, na verdade, são os blogs. Essa parte aqui a gente já fez aqui em destaque e também lá em destinos. Então, isso aí, bacana. Então, vamos voltar lá para o nosso CSS e vamos marcar isso aqui. Bom, desculpa, vamos voltar aqui para o nosso HTML. Então, aqui no HTML, como de costume, eu já fiz o meu comentário, né? Da minha testemunha. Eu dupliquei lá a sessão de destaque, apaguei todo o conteúdo e deixei só a parte do reader, do cabeçalho aqui. Então, eu já copiei lá daquele arquivo texte que eu mandei para vocês. Esse texto aqui, testemunha, que é o meu texto principal lá. E também o subtítulo. Então, eu já colei aqui, tá? Dentro do meu reader, do meu H1 e do meu parágrafo. Beleza? Para adiantar aqui, então faça isso aí. Então, vamos começar agora a marcar o nosso box. Vamos voltar aqui na nossa imagem. Então, analisando aqui o nosso box, ele tem um border radio aqui, aproximadamente uns 10 pixels. E ele tem também uma borda, deve ser o CCC, vamos colocar, que a gente está usando. E ele tem o cabeçalho dele aqui, né? O título dele, esse texto aqui. Tem a foto, tem o nome e tem o cargo aqui de quem deixou aqui o seu testemunha. Então, vamos começar agora marcando o nosso HTML, fazendo esse box aqui. Então, voltando aqui no nosso HTML. Aqui, dentro da nossa content, depois do nosso reader, eu deixei aqui marcados os tracinhos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver esses boxes dentro de um artigo. Então, vou passar o article. Vamos copiar aqui. A única coisa que eu passei diferente aqui, foi passar essa classe aqui, ó. Testemunhas, tá? Na minha sessão. Então, eu passei essa classe ali, porque lá no nosso layout, a gente tem uma imagem de fundo aqui na sessão, né? Que ela pega 100% aqui. Então, a gente vai estilizar por essa classe testemunha aí. Então, dentro aqui do nosso artigo, vamos passar a classe testemunha e vamos chamar ele de artigo mesmo. Ártico. Pronto. Aqui dentro do nosso artigo, temos lá o nosso título, vamos passar dentro de um H1. Temos uma imagem. Vamos passar essa imagem dentro de um spam. Então, vamos passar aqui, vamos lá na pasta e images e vamos pegar o nosso testemunha, pegar a primeira imagem. E vamos fechar aqui com barra. Bom, abaixo do spam da nossa imagem, primeiro vamos passar uma classe aqui para essa, para essa nossa imagem, né? Não precisa, a gente pode fazer de outro jeito, mas vamos fazer com classe. Fica mais claro. Então, a gente pode passar aqui um image, uma classe image. Tranquilo. Então, depois da nossa spam, onde envolve a nossa imagem, podemos passar aqui um parágrafo. E aqui dentro a gente vai passar dois spams, que são o nome e o cargo da pessoa, né? Então, vamos aqui no nosso testemunha e vamos pegar esse texto. Esse é o texto do cabeçalho, dentro de box aqui. Vamos envolver ele aqui dentro do nosso artigo, tá? Estamos trabalhando aqui dentro do artigo. Dentro do H1, colamos aquele texto lá. E agora vamos pegar o nome do pessoal aqui. Então, vamos pegar esse nome da Jane. Vamos dar no Ctrl X, colar no primeiro spam. Ctrl X aqui, colar no segundo spam. Maravilha. Marcado o nosso HTML. Vamos dar um F5. Está aqui já. Então, está aqui o nosso cabeçalho, a nossa imagem. Ali embaixo tem o nome dela e a profissão. Tranquilo. Então, vamos voltar lá no nosso programa. Agora vamos lá para o nosso CSS. E vamos começar a estilizar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Eu já deixei meu comentário aqui abaixo de destaque. E a primeira coisa que a gente vai fazer é estilizar a nossa testemunha, que é a nossa classe principal. Então, ponto testemunha. E, bom, ela tem uma imagem fixa lá, igual as outras, né. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todo esse background aqui de parallax. Vamos pegar também o pad. E vamos pegar até o pad com margem. E vamos colar ele aqui dentro do testemunha. E a gente muda agora a imagem aqui. Então, o nosso EBG testemunha. Eu mandei essa imagem para vocês lá. Se você ainda não baixou, na aula 2 tem um link na descrição do vídeo para você baixar o conteúdo desse curso, tá? Então, se você não assistiu a aula 2, volte lá e baixe os arquivos. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Passamos a nossa imagem. Vamos dar uma olhada como é que ficou. F5 para atualizar. Olha aí, já está lá a nossa imagem. Bacana. Então, agora vamos trabalhar o nosso artigo. Voltando aqui no nosso CSS. Vamos voltar aqui no nosso artigo. Vamos pegar a nossa classe aqui. Testemunha artigo. Artigo, né? E vamos aqui embaixo colar. E vamos agora estilizar ele. Bom, olhando lá no nosso layout. Ele tem um border rádio, tem uma bota e tem uma cor branca com uma transparência. Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos lá, então. Então, vamos passar aqui já o nosso background nela. Vamos passar um RGBA. Lá é uma cor branca, né? Você já viu que é uma cor branca transparente. Então, a gente passa 255,255,255,255, vírgula. Vamos passar um ponto 5. Aí, vamos passar aí 50% para ela. E vamos definir, por enquanto, um tamanho fixo aqui. Vamos trabalhar aqui um tamanho de 400. Opa. Vamos colocar aqui um tamanho de 400 pixels, por enquanto. Depois, a gente vai tirar, que vai ser dinâmico isso aqui. Podemos passar aqui também um font size. Passar aqui um font size de 12 pixels. E vamos passar aqui também um pad para dar um espaço lá de 15 pixels. Vamos olhar aqui na nossa imagem. Esse pad aqui, ó. Para dar esse espaço aqui do conteúdo do box, tá? Então, vamos voltar lá. O que mais que podemos passar aqui? Podemos passar aqui a nossa borda, que ela tem uma borda também lá. Então, vamos passar aqui um pixel. Solid. E vamos passar a nossa cor CCC. E podemos passar também já o nosso border rádio. Para fazer lá o nosso border rádio. Vamos passar aqui 10 pixels. Vamos duplicar isso aqui. Passar o nosso webkit. Passamos aqui o webkit. E vamos visualizar para ver como é que ficou. Então, F5 para atualizar. Opa. Ele não pegou aqui. Vamos ver o que aconteceu. Opa. Esqueci o ponto aqui, né? Lógico que não vai pegar. Então, coloquei o ponto ali. Vamos voltar lá. Pronto. Está aqui. Já pegou. E já ficou igual o nosso layout lá, ó. Com a cor transparente. Você consegue ver o fundo lá da imagem. Então, vamos ver. Olha aí. É isso mesmo. Parece que aqui está mais forte, né? O nosso. Acho que exageramos aqui. Vamos aumentar, então. Para 70%. Vamos ver se melhora lá. F5 para atualizar. Está bom. Ficou legal. 70%. Bacana. Então, vamos trabalhar agora o nosso H1. Esse texto aqui. Vamos voltar lá no nosso CSS. Vamos copiar essa classe Testemunha Ártico. Vamos colar ela aqui. Vamos atacar dentro dela o nosso H1. Então, aqui no nosso H1. Vamos passar uma fonte aqui maiorzinha. Podemos passar uma fonte de 16 pixels. Podemos passar também o margem bulto para empurrar ali um pouco a nossa imagem para baixo, para não ficar muito grudada. De 20 pixels. E vamos passar aqui. Vamos voltar aqui na nossa imagem. Ele tem essa borda aqui no nosso título, né? No left. Então, temos que dar essa borda aqui. Esse espaçamento a gente já deu aqui. Vamos fazer essa borda, então. E também a gente tem que dar um pad para o texto continuar aqui mais ou menos uns 12 pixels daqui para cá. Então, vamos lá. Então, a gente vai passar lá aquela borda. Aquela borda. A borda é left. Vou passar aqui. Vamos passar aqui um 8 pixels. Ele vai ser solid. O estilo. E a cor vai ser CC. E aqui abaixo do nosso margem, a gente pode passar o nosso pad left, que é para começar o nosso texto ali de 12 pixels. Vamos ver como é que ficou? Pronto. Então, ele já começa aqui. 12 pixels afastando aqui da nossa barra. Beleza. Bom, acho que passamos aqui muito grande o 400. Vamos diminuir aqui, então, para 350. Fica menorzinho um pouquinho, né? A imagem está sobrando ali. Então, vamos ver como é que ficou. Aí. Tá bom por enquanto. Então, agora vamos estilizar a nossa classe image. Vamos lá. Vamos aqui no nosso HTML. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui é a nossa classe. Então, só lembrando. Envolvemos a nossa imagem dentro dessa spam, tá? E passamos uma classe para essa spam image. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos duplicar isso aqui. Em vez de ser o H1, vamos atacar a nossa classe lá. Então, vamos passar alguns estilos agora para a nossa classe image. Aqui é onde contém a nossa imagem. Então, vamos dar logo um tamanho para ela aqui. Ela vai ter um widget de 83 pixels. Também vai ter o widget do mesmo tamanho, porque ela é redonda ali. Então, vamos passar aqui 83 pixels. E vamos passar aqui também um border radio nela de 50%. Porque ela é redonda lá, né? Então, a gente passa aqui 50%. E vamos passar o nosso web kit. Eu vou copiar ele daqui. Vou colar ele aqui na nossa border radio. E podemos passar aqui também. Temos que passar, na verdade, aqui um hover flow. Para ele pegar lá o nosso hidden. Senão, ele não vai pegar o nosso border radio lá. Então, vamos ver como é que ficou isso aí. F5 para atualizar. Ele não pegou. Então, vamos voltar aqui. Ele não pegou, porque a gente tem que passar aqui o nosso float left, né? Então, vamos passar o nosso float left. E vamos voltar e visualizar. Pronto, agora ele pegou. Só que ele ficou fora aqui do nosso... Do nosso... Conteúdo, né? Nossa imagem ficou fora. Não era para ficar. Mas por que está acontecendo isso? Bom, vou dar um F12 aqui. E vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos voltar aqui no elemento. Vou até aumentar aqui. Dentro da section, estamos usando o nosso content. Certo? Aqui está o nosso content. Como o nosso... O nosso... O nosso principal aqui. Ele não tem um float left. Então, ele vai sair fora. Vamos colocar um float left nele, então. E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, F5 para atualizar. Pronto, continua a mesma coisa. Bom, é o seguinte. Essa aula vai ficando por aqui, porque já vai dar 15 minutos de aula. E a gente arruma isso aqui na próxima aula, tá? Então, dê joinha no vídeo aí. Comente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. E eu te espero aí na próxima aula para a gente finalizar isso aqui. E aí, se inscreveu no canal, 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 se inscreveu no canal.